Olá, meus amigos, tudo bom? Bem-vindo aqui a nosso compromisso de domingo. Estou eu, Paulo Suê, apresentando aquilo que de melhor produzimos na semana. Hoje aqui, para mim, na hora dessa gravação, uma sexta-feira, estou me adiantando um pouco, talvez domingo eu tenha um compromisso, mas não vou deixar vocês na mão. Então, acompanha aí, espero que gostem. Isso foi o que de melhor aconteceu. E até bom que eu já aproveito aqui, que hoje é sexta, já faço o embrulho aqui, já mando as peças do Alexandre e do Claudemir, que é lá de escada Pernambuco, tá? E também trago o spoilerzinho da Rifa e já trago logo o prêmio principal, que é para o pessoal já curtir, tá? Hoje aqui, peças bacanas, bem diversificadas, dois conjuntos, né? Uma novidadezinha aqui do Alexandre e também auxiliar da Ragnarok, para quem gosta das brutas. O Alexandre também gosta e encomendou uma. Vamos começar aqui por uma peça que vocês gostam muito, bastante apresentada, que é uma Buck. Essa é uma Buck Black White, né? Empunhadura em jacarandá. A Buck traz 16 centímetros totais, 8 de lâmina, 8 de empunhadura, 3.1 de largura. Essa é com o dorso todo mosqueado, né? Como mencionei, acabamento Black White. Tem uns detalhes aqui. O Claudemir, né? Tinha outra Buck, era primitiva. Olha, Claudemir, aconteceu um acidente, né, Claudemir? É, deixou a Buck em cima do carro e foi embora. E tchau, Buck. Mas eu estou aqui para isso, Claudemir. Claudemir, precisar não é só chamar, meu irmão. Você é de casa. Está aqui, com o clipe, né? Uma pecinha que se torna de saque rápido. O clipe extremamente firme. Segura muito bem. E vai viajar de novo. Daqui a pouco, te passo o rastreio, viu, meu irmão? Está tudo no jeito aqui. Na sequência, pessoal, como vamos ter dois conjuntos, eu vou apresentar aqui também essa novidadezinha que o Alexandre me pediu. Novidade por quê, Paulo? Porque essa aqui foi feita com lâmina de serra. Uma coisa bacana que ficou nessa zubinha com lâmina de serra é que o servo fica mais ajustado, né? Ó, aproveitei quase toda a parte craqueada dele, ó. Às vezes a pessoa aqui até estava falando com o Jaziel outro dia. Paulo, mas por que você lixou? Podia ter deixado o craqueado para ficar mais bonito. Gente, o servo, ele vem todo desigual, todo... Nada uniforme. Muito difícil você pegar um servo bem plano, né? Então vamos supor, aqui foi lixado, aqui foi lixado porque tinha ondulações. E aí o que acontece? Ele é bem fechadinho, então não tem esse espaço para a gente trabalhar como na madeira que você coloca e molda como você quer. E aqui como ela é fininha, deu para manter bastante do craqueado, né? Ficou bem craquelado o craqueado. Ficou bem legal. Isso aqui vai viajar junto com a Ragnarok lá para São Paulo. Alexandre, cara, ficou muito bacana a ideia aqui. Ficou bem legal. Você vai ver que em mãos está mais bonita ainda. Alexandre, um grande amigo de longa data já. Talvez uma das maiores coleções. Talvez não. Uma das maiores coleções de facas minhas. Muito obrigado pelo prestígio. Que Deus te abençoe sempre, tá? Aqui, começamos esse pedido do Alexandre por essa peça. Também, olha, com uma lâmina um pouquinho mais fina. Uma espessura, se não estou enganado aqui, com 2,5 a 3. Acho que é 2,5. Ela é uma releitura, uma releitura menor, né? Da Ragnarok, uma faca filha. Dessa vez o Alexandre pediu ela com a empunhadura em Maracatiara. Essa empunhadura é fornecida pelo meu amigo Amaury. Amaury, separa mais umas boas para mim aí. Estou precisando desse tom aqui, viu? Mas Amaury não é fornecedor. Amaury é mil e uma utilidades. Mas a principal dela é que ele é um cantor excelente, excepcional. Parabéns aí pelo sucesso, Amaury. Amaury, daqui a um dia não vai dar tempo de mandar as peças para mim. 26,5 total. 13 de lâmina. Vamos pegar a largura máxima aqui, olha, de 4,5. O aço é o 10,70, como mencionado, a empunhadura em Maracatiara. Amaury, é uma brincadeira. Você é um grande amigo, nossa lenda viva. Deixa seu link aí quando você for comentar. Ele está sempre por aqui. O seu trabalho que é maravilhoso, fantástico. Aqui, pessoal, essa vocês já conhecem. Trago ela com alguns detalhes diferentes, tá? Essa é a Ragnarok. Ela não vem com a serra em cima. A Alexandra me pediu para fazer esse serrilhadinho aqui embaixo. Um serrilhadinho um pouquinho diferente. A lobo também, a lobo selvagem, traz esse serrilhadinho no dorso. Mas o Alexandre pediu aqui no início. Porque daí você pode usar ele aqui, né? Nesse movimento para arrancar fibras, né? De madeira. Foi o pedido do Alexandre, tá? Iniciamos ali, como disse, naquela Ragnarok auxiliar. E depois viemos para a principal. Olha que Maracatiara fantástica, olha. Empunhadura anatômica. Trabalho no dorso. Empunhadura bem grande, pessoal. A Alexandra pediu bem maior. Então, a gente já esticou ali. Já era grande. Colocamos um pouco mais ainda. Ela traz praticamente as mesmas medidas, tá? Olha. Praticamente 40, total. 25,5 de lâmina. Aqui, olha. Já pega 7 centímetros de largura. E a espessura foi reduzida um pouco, tá? Ela tem 6 de espessura. O Alexandre normalmente é com 8. O Alexandre pediu para trazer ela um pouquinho mais fina, tá, pessoal? Vamos montar aqui como ficou a bainha, tá? Bainha sempre feita pela minha linda patroa. Rebeca viu o nome dela, tá? Sadraque. Sadraque chama ela de todos os nomes, menos Rebeca. Um abraço, meu amigo português fake. Gente, fake porque ele é brasileiro e tá na Europa, tá? Mudando de país todo dia. Tá aqui a bainha toda balaiada. Trouxemos para um tom café, porque a maracatiara não é um tom mais claro. E assim combina com os veios da maracatiara. Essa da auxiliar. Essa da principal, tá? Só bem grande, espera só um pouquinho. Aí. Ficou bem legal. Olha só, pessoal. Tá aqui. Esse maracatiara. Poxa. Ficou linda demais. Essa correia aqui, pessoal. Pra só o Alexandre quiser acoplar elas. E andar com elas juntas é possível. Dois botões para ficar mais firme, né? Mais resistente. E aí o conjunto fica assim, tá? Lembra que os botões que a gente usa, tanto como os Rebits, eles são feitos, eles são colocados em latão, tá? São produzidos lá pela indústria em latão. Então eles não oxidam, tá bom, pessoal? Peças que você pode largar ali. E tanto esse daqui quanto esse não vai oxidar, tá? No início, né? Quando a gente tá aprendendo e descobrindo até fornecedores, né? Hoje a gente já tem os fornecedores tudo certinho, tudo bonitinho. Usava muito... Eu, pessoalmente, usava muitos botões comuns. E aí havia as bainhas depois de um ano, dois aqui guardada. E ela tava toda enferrujada. Então aqui vocês podem colocar na água. Eu já fiz o teste. E ela não vai oxidar, tá bom? Pessoal, nosso spoilerzinho aqui é bem legal hoje, tá? Então tava no pente aqui. E tô trazendo pra vocês... Na verdade, esse aqui não é um conjunto que nasce mãe e filha, né? Essa aqui, uma alcatraz. E essa daqui, uma batutinha, tá? Ambas com acabamento black-white. Ambas com contra-fio também black-white. E alguns detalhes que fazem dela... Alinhei pra que ficasse... Alinhadas como um conjunto, tá? Dois modelos bacanas, tá? Essa aqui... Quem tem uma bem parecida, nosso amigo Lucilo. Só que a dele traz uma serrilhada em cima. E essa aqui eu trouxe um pouquinho mais... Eslinha aqui, tá? Empunhadura padrão. Pega avançada. Essa parte superior aqui, pessoal, não dá que dá pega avançada. É feita pra não travar mesmo... Pra travar o dedo mesmo. E você poder trabalhar mais tranquilo. Se bem que o contra-fio, olha... Ele é... É um contra-fio falso. E com uma área bem... Bem vantajosa pra... Bem grossa, né? Bem resistente. Então, se for preciso dar pancadas na hora do trabalho... É tranquilo, tá? A empunhadura toda anatômica. Olha, um veio de jacarandar aqui. Pena que não teve do outro lado, mas... Fantástico. Falando de jacarandar, um grande abraço pro amigo Rafael. Já peguei outro lote com ele. Jacarandar pra um bom tempo aqui, tá? Ah, vamos pegar as medidas. Tava esquecendo aqui. Nos vídeos atrás tivemos ela, mas... Vamos colocar aqui, olha. 29,5 total. 16 de lâmina. Largura de 4,5. A espessura 6 milímetros no aço 5,1,60. Tá? Gostei muito dessa faca. Talvez eu venha lá pra feira em Curitiba. Ah, pessoal. Falando em Curitiba, vocês que acompanham o meu trabalho, estarei, se Deus abençoar, com a minha esposa, lá na Knife Show, no AU, dia 29 e 30 de junho. Um grande evento da cutelaria brasileira. Compareçam lá. Vai ser uma satisfação conhecê-los pessoalmente, né? Olha só. Essa batutinha tem 17,5. Lâmina com 8. Largura. 3,5 nessa parte mais larga, onde tá aqui a guardinha. Aqui o jacarandar também, como mencionado, acalamento black white. Uma das patinhas pequenas, mas extremamente confortável, tá, pessoal? Praticamente uma coreadeirazinha. Muito, muito, muito confortável. Então fica um conjuntinho bem legal, bem harmonioso. Isso aqui vai lá pro grupo. Já apresentei, porque tinha um conjunto muito lindo ali do Alexandre. E trago essa pra ir apresentar na segunda, mas já vou deixar aqui. Gosto de trazer esses spoilers pra vocês. A bainha aqui segue também o padrão de bainha black white, balaiada, né? Quando eu falo black white, né? Porque branco com preto, toda feita à mão, tá bem? Olha só. E também nessa função, assim como a do Alexandre. Tá bom? Bom, tá aí nossa prenda de segunda-feira. Os meninos lá do grupo. Grande abraço a todos lá. Ali temos companheiros de grande amizade, de grande parceria, de muitos anos. Grande abraço a Rodrigo Leal, a Sestari, né? O pessoal ali é ponta firme, né? O próprio Amaury, o Sadraque, o Jaziel, pra não chorar. Se não falar do Jaziel, ele chora. Jaziel é um parceirão. Pessoal, não vou continuar, porque são muitos, mais de 200 pessoas e a maioria deles amigos de longuíssima data. Todos, um grande abraço. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas ficou bem bacana. Dois conjuntos ímpares hoje, né? Dificilmente vão aparecer juntos novamente. A novidade aqui, com a Lâmina de Serra, ficou bem legal. A você que gosta de... Que quer saber um orçamento, que trocar alguma ideia, tá aqui. Meu contato no Instagram. Adiciona no Instagram. As novidades estão sempre lá também. Antes de postar aqui, eu já dou um feedbackzinho lá no status do WhatsApp. Tá bom? Participar da Rifa é só. Fazendo contato comigo. Não tem link rodando, tá? Adiciona pessoa por pessoa. Amigo por amigo. Valeu? Um abraço a todos. Que Deus abençoe. E até a próxima.